E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo muito, muito, mas muito legal Porque é daqueles vídeos que é 24 horas fazendo aquilo 24 horas fazendo aquilo Então, hoje eu decidi fazer um 24 horas Dizendo sim aos meus vizinhos, né? E amigos, e a minha família Tudo que eles falarem, eu vou fazer, tá bom? Então, é sobre, gente Se vocês gostaram da ideia deste vídeo, eu busco o vídeo aqui no canal Like, subscrever, deixar o like e ativar os sininho das notificações E para não perderem nada do canal, né? Porque eu, esse vídeo aqui, eu acho que vai ficar muito legal Eu estou animado, eu nunca fiz nenhum vídeo 4 horas fazendo nada Eu estou animado porque eu sei como são os moçambicanos Comentem muito nesse vídeo para engajar E para eu também entender que vocês estão gostando dos vídeos E recomendar para mais people, tá bom? É sobre, vai Estou aqui com uma... Vizinha amiga, na verdade Para o primeiro sim que eu vou dar a ela O que que queres? Tipo, faça uma questão ou... Não uma questão, né? Tipo, um pedido ou uma coisa assim Eu vou dizer sim Eu não tenho direito a dizer não Eu não tenho direito a dizer não Eu não tenho direito a dizer não, mas ok Sim, mas não hoje Hoje eu não tenho dinheiro Tá bem, então... O que eu quero? Uma sessão de fotos, vídeos Uma sessão de fotos? Sim Uma sessão de fotos sim Ok, isso sim, tá bom Até agora mesmo, vou levar a câmera e vou desvitar a foto Depois, tá bem Depois de lhes mostrar Sim 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 Agora sim, tipo Caixa de bombom vai ficar para o próximo Porque eu não tenho como dizer não O sim já está feito para fotos hoje Ok Pessoal, estou com mais uma vizinha, na verdade Ela é minha vizinha Porque moramos bem pertinho E eu vou dizer sim para ela também Me fala Sim Tipo, fala de uma coisa assim Tipo, um pedido Ou queres que eu faça Uma pergunta Algo assim Eu só tenho direito a dizer sim Não dizer não Eu gostaria de pedir um carro Ou um telefone Poderia encontrar isso? Gente Gente, certos pedidos Certos pedidos que eu não sei se Eu posso cumprir daqui para aqui Então, eu só posso deixar como prometido Tá vendo? Tipo, não posso dizer não também Tá bom? E ela é a Jenny, gente É o nome dela Tipo Sim Vou dizer sim Vou dizer sim Mas não no dia de hoje Que é domingo, né? Mas talvez Nos próximos dias Quem sabe eu possa Concretizar o sonho dela Ter um telefone Tá bom? É sobre, gente Tchau Bye bye Gente Tá sendo difícil, sabe? Tipo As pessoas Estão querendo Coisas Tipo assim Que tem a ver Com dinheiro As pessoas estão fazendo pedidos Que me cumprimentem muito Sabe? Tipo, sei lá Nenhuma pessoa Pede pra Um abraço Eu já imaginava que Esse 24 horas Fazendo isso Só seria desse jeito Faz um pedido Um pedido Eu vou fazer aquilo ali Eu vou dizer sim Eu não tenho direito A dizer não Qualquer pedido Que for Tá bom? Fazer fotos Fazer fotos? Eu já imaginava As meninas do meu bairro Gostam de fazer fotos Não basta ver uma pessoa Com a infânia Que já querem fazer fotos Assim você nos ofende Não tô ofendida Tô falando a verdade Tá sentindo ofendida É teu nome mesmo Hortência Ah, Hortência Hortência Tá nice Então, ei De volta de lá Vou te fazer fotografias Tua casa É ali, né? Ok De verdade Que as fotos? Eu não faço Gente, nunca aparece Uma pessoa dizer Que era um abraço Gente, será que Eu sou como? Nenhuma pessoa Para dizer Que era um abraço Um selinho meu Será que sou tão feio Assim? Na água, pai Então, gente É isso Tô com um outro jovem Aqui O Slake Vocês já conhecem O Slake Sempre aparece Os meus vlogs Aqui no canal Então Eu Ele Antes eu tô fazendo Um vlog de 24 horas Dizendo sim Para todos Tipo Qualquer pessoa Que eu encontrar Tipo Sei lá O Charanze Deu bem Então Se pedir Alguma coisa Ou Se pedir Que eu faça Alguma coisa Tu tá pedindo Filma aquele casado Eu Tenho que dizer Filma aquele casado Sim Filma aquele casado Eu tenho que dizer Sim Então Dile lá Qualquer coisa Eu tenho que dizer Sim É pra eu pedir Qualquer coisa Pedir Ou Coisa Que eu faça Eu tenho que dizer Sim Não tenho direito A dizer Não Entendeste Pensa Pensa Não tenho dinheiro É Provavelmente você quer dizer sim Por quê É isso gente Então Eu dizer sim Mas vou te dever Mas me dever Não tenho dinheiro Gente é isso Vou lhe dever Não tenho dinheiro De crédito E a vez de me dedicar É de lhe pagar Da próxima Tá bom Então Eu aceitei Eu disse sim Então é porque Vou lhe dever Hoje não tem dinheiro Tá bom É como aquela moça Que pediu bombons Lá no começo Do vídeo Eu disse sim Mas eu lhe prometi Para a próxima Então é isso Vamos procurar outras pessoas Para isso Tá bom Esse aqui É meu amigo Um outro meu amigo Depois das moças Que vos mostrei E outros amigos Que vos mostrei também É isso Vou dizer sim Para o Fanoel Agora Tipo Tudo que pedires E tudo Que queres que eu faça Eu tenho que dizer sim Eu não tenho direito A dizer não Tens a entender Ele é meu amigo Então tem que aparecer Nesse vídeo Tipo Sei lá É um dos meus amigos Vocês já lhe conhecem Fanoel é um dos meus amigos Aqui Fanoel Tipo Posso pedir alguma coisa? Pede Eu não tenho dinheiro De dizer não Como é? É só esse iPhone Esse pedido É sacanado Eu posso pedir Eu posso pedir Qualquer coisa Eu não posso Me dar Só esse iPhone O que ela quer Eu vou dizer sim 24 horas dizendo sim Então vou dizer sim A ela O que queres que eu faça Para ti O que você quer Que eu te dê Tipo Uma coisa assim Que eu quero que eu faça Eu não tenho direito A dizer não Só tenho direito A dizer sim Um presente de aniversário Presente de aniversário Presente de aniversário É assim Uma vez que é 24 horas Dizendo sim Eu vou aceitar Dizer que está bom Está prometido Mas já que é presente Eu não vou dizer sim Vou comprar o que Ou o que Tipo Vai ser do nada Eu vir e te dar Mas tens nada Comprir Comprir Vou cumprir Ok Vou postar Que cumpri Ela disse Que eu disse sim Para o presente Da Camila Do aniversário Então não sei Quanto Ainda bem que é longe Dia 29 de setembro Ainda falta muito Gente Ela disse Que vai cobrar Ela disse Que vai cobrar Então Pessoal Como vocês podem ver Já é noite E eu estou com a Angela E a amiga da Angela Para fazermos O desafio Que eu disse Que era o desafio Do sim Do sim Eu tenho que dizer sim A todos Que elas pedirem Ou dizerem Para eu fazer A coisa Então Peça Ou diga O que eu faça Que eu não vou dizer não Sim Podemos pedir agora Pedir O que é Tudo Eu só posso dizer sim Eu quero pedir Eu quero pedir primeiro Saber Saber Um abraço Uau Esse abraço Foi bem doce Eu negaria Um sim Do abraço Gostei Obrigado Até agradeço Vocês sabem Como a Angela É Eu vou pedir Um passeio Com o Alan Quando Quando Pode ser Um sábado Sim Eu não tenho que dizer não Sim Sábado Combinado Gente Vamos fazer Um passeio Com a Angela Tá bom Quem apoiou Deixa muito like Eu vou voltar a passear Tá bom Beijo Beijo Gente E o desafio Dos 24 horas Dizendo sim Para todos Que eu encontrei Na rua Acabou por aqui Se vocês gostaram Da ideia Desse mesmo vídeo Eu escrevi aqui no canal E subscrever Deixar o like Angela Acrescenta É isso aí Gente Beijo Beijo É isso pessoal Foi um prazer Não fazer esse desafio Até que foi assim Divertido Só que foi muito difícil Encontrar algo Mais pessoas Gente Mas pessoas Estavam um bocado Tipo Alô No que eu devo falar Eu não consigo Mexer bem Com essas coisas De câmeras Mas deu tudo Fixo E falei O que acharam Do vídeo Da Angela Olha Ela Tá quieta Manola Olá Gente Então é isso Gente Até a próxima E goodbye Tchau